Aqui a gente chega na loja oficial É gigante E aí quanto é que tá isso aqui, por exemplo Um scarf Scarf oficial 18 euros 17,95 E uma camisa oficial Vou procurar Eu acho que é lá, as camisetas oficial é lá Acho que é lá Vamos ver quanto é que é Aqui as camisetas E aí uma camiseta oficial do bairro Ela é tão cara que não tem nem preço Vamos ver aqui É 93 euros Aqui um boné 20 euros 20 20 20, uma touca Bem bonita Olha esse outro modelo aqui 60 E lá tá com os jogadores Vamos ver, tem a do Miller Vamos ver aqui Vamos ver quanto tá aqui 102, 103, 102,95 Aqui é a parte de bolsas, ursinho Doce, acessórios Tudo do time